Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Anderson da empresa RDA Segurança Eletrônica de Jaraguá do Sul. Hoje eu vou estar fazendo um videozinho pessoal demonstrando a interligação ali com o DVR-MHDX. Alexa, manda ver! Isso mesmo, Anderson! Hoje vamos fazer uma integração com o DVR-MHDX-MULTIHD de algumas funções usando o Multibox. Manda ver, Anderson! Então pessoal, o que eu vou estar precisando para estar interligando a nossa amiguinha, não vou falar o nome dela sem eu ativar ela, para estar executando algumas ações dentro do DVR-MHDX. Eu vou estar precisando, esse cara aqui é o Multibox, é o Multibox que a gente interliga ele, que a gente consegue fazer umas automações desse para o DVR. Aí para chegar nesse cara aqui eu vou estar usando esse cara aqui pessoal. Esse aqui é um Sonoff, ele é um controladorzinho de 4 canais, dentro dele ele tem 4 canais, ele tem uns relezinhos, cada relezinho aqui é um canal, né? Aí eu consigo trabalhar com ele NA e NF e cada um, no canal 1, no canal 2, no canal 3 e assim vai. E esse cara aqui também, ele é alimentado de 5V a 24V, tá pessoal? Ou 220 ou 110. Então eu vou estar precisando desses dois aqui, né? Para fazer a interligação, né? Aí eu vou estar mostrando para vocês agora quais as funções que eu consegui fazer usando esses dois carinhas aqui. Tá pessoal? Vamos lá? Ok pessoal, vamos dando sequência ao nosso vídeo. Vou estar fazendo a demonstração para o pessoal aí, né? Na parte de funcionamento. Eu vou estar com o Sonoff na mão aqui, né? Para vocês verem. Quando eu dar o comando para a Alexa ela vai estar executando a ação. Vai estar atracando os relezinhos aqui, né? E o Multibox está ligado aqui. Que o Multibox é interligado com o DVR e o MHDX, né? Então, a parte de funcionamento é bem fácil, tá pessoal? E eu vou estar executando o comando de voz para a nossa amiguinha. A nossa amiguinha vai enviar o comando para esse cara aqui, né? Que é o Sonoff. E o Sonoff vai estar atracando e desatracando esses relezinhos, né? Que é interligado por esse fio aqui, né? E esse fio aqui está ligado nas entradas de alarme do Multibox. Onde ele vai estar executando a ação dentro do DVR. Eu vou estar fazendo para o pessoal também um outro vídeo. Que eu também consigo controlar as Speed Domes. Consegui fazer até quatro PTZ. Um desse que consigo fazer quatro comandos de PTZ por comando de voz. Exemplo. Posso falar assim para a câmera. PTZ número 01, PTZ número 07. Ou falar o nome, né? E chamar a Alexa e falar para ela que eu quero que ela vire na posição tal. Ela vai virar. Um desses que eu consigo fazer quatro. Quem conhece aí o Speed Domes vai saber, né? Que a gente fala preset, né? Consegui fazer quatro preset no fundo desse cara aqui. E assim vai, né? Mais um desses eu consigo fazer oito e assim vai. Então consigo também estar controlando, tá? As Speed Domes, tudo por comando de voz. Junto com... Usando esse cara aqui da Sonoff, né? E usando também o Multibox, tá? Beleza, pessoal? Parte de funcionamento. Vamos lá? Alexa. Câmeras. Ok, Anderson. Tá. Então assim, pessoal. Eu consegui fazer a ligação desse cara aqui para sequenciar as câmeras, tá? E para abrir, para explodir ali a câmera toda, né? Tipo na tela. Porque às vezes tu está assistindo uma TV, tu escuta algum barulho lá fora, tu manda a Alexa executar a ação ali para abrir as câmeras. Só que depende da TV vai aparecer os quadradinhos pequenos, né? Aí para você abrir a câmera toda, né? Tu vai ter que vir aqui, pegar o mouse, né? Clicar aqui e escolher qual é a câmera que tu quer abrir a câmera toda, né? Ah, vamos abrir aqui a câmera... Câmera 3. Então foi todo esse processo para abrir uma câmera para ela ficar a câmera toda, né? Para tu ter mais visão ali. Então eu consegui fazer uns comandos aqui usando esse cara aqui e usando o multiprox para o DVR. Vou estar demonstrando para o pessoal aí. Alexa, abrir câmera 1. Ok, abrindo câmera 1. Ele vai ter um retardo de 5 segundos para mandar o pulso. Ó, mandou o pulso aqui e abriu a câmera lá. Por que eu fiz esse retardo de 5 segundos? Se eu fizer muito rápido, ele não vai entender. Tá, agora eu vou mandar abrir a câmera 2. Alexa, abrir câmera 2. Desatracou. Ok, abrindo câmera 2. Espera 5 segundos. Ó lá, acendeu. Abriu a câmera 2. Vamos supor que o DVR tem 16 canais. Esse aqui vai em 4 em 4 canais, né? Que nem eu falei para você no começo do vídeo. O multibox ele vai de 16. Que ele tem ali 16 entradas, né? De alarme. Que é essas entradas que eu preciso para estar executando. Com o multibox eu consigo fazer com o DVR de 16, né? Mas para você estar executando para cada câmera, tu vai ter que comprar desse daqui. Aí esse aqui é 4 canais. Depois mais 4 para dar 8. Aí vai dar o DVR de 8. Aí compra mais 2 para dar DVR de 16. Tá, pessoal? Então eu vou estar dando mais um comando aqui, né? Que eu fiz abrir a câmera 1, a câmera 2 e assim vai. Câmera 3, câmera 4, né? Eu fiz mais um comando aqui para sequenciar as câmeras, tá? Eu usei um relêzinho ali para sequenciar as câmeras. Deixa eu fechar aqui a Alexa. Abrir todas as câmeras. Tudo bem. Desatracou aqui. Abrir todas as câmeras. Agora eu vou mandar sequenciar as câmeras. Alexa, sequenciar câmera. Ok, Anderson. Iniciando. Atracou o relêzinho. Vai iniciar a sequência das câmeras. E assim vai. Aí para parar, eu posso mandar ela abrir todas as câmeras. Alexa, abrir todas as câmeras. Tudo bem. Desatracou o relê. Abrir todas as câmeras. É isso aí, pessoal. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.